Primeiro troço Cuidado do... Olá amigos, bem-vindos ao Vitor's Canal Cabeca e Grida Campeão Estamos aqui para apoiar no bom E no meu E não temos a pedir desculpa de nada Sempre juntos, Bernardo Olha, a Iva está passando mal Diana, vamos encontrar o futuro amor Da Iva aqui, porque aqui é o quê? Como é que é o nome da frase? Alcubassa Quem passa por Alcubassa não passa sem cá voltar Cuidado do amor Pedro Inês A Iva está apaixonada A Iva está apaixonada Não, tem um piloto que se chama... Quem é que quer que tu ganhe valer? Quem é que tu quer que ganhe valer? Até onde? Não, agora a Diana vai falar Diana, fala Um, dois, três É o... O amor de potra De relícana De colícua Urtru Vamos aqui a ver o primeiro troço Obrigado a todos pelas mensagens Querem apoio Peço desculpa de desilusão E venha ao próximo Um abraço Obrigada por assistir-se em Srivamavitor De novo De novo De novo De novo